Olá, alunos! Bem-vindos ao Centro de Educação à Distância do Instituto Federal do Espírito Santo. Estamos aqui com os professores do curso de capacitação de professores e tutores do SEAD. Aqui o professor Charles, seja muito bem-vindo. Professora Dione, olá, seja muito bem-vindo. E o professor Beni também, que é professor da capacitação. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a educação à distância, sobre o que vocês estão vivenciando ou vão vivenciar no curso de capacitação. Professor Beni, quais são as principais diferenças entre a educação presencial e a educação à distância? Essencialmente, a presencial, o aluno fica muito numa situação passiva, esperando muito a condução do professor. Na distância, ele precisa ter uma participação muito mais ativa no processo. Ele praticamente fica isolado, não tem um contato de forma direta, igual nós temos no presencial, não há uma vivência entre professor e aluno, entre aluno e aluno. Essa interação que é muito mais dinâmica e fácil de lidar no presencial. A distância, isso tem que ser construído através das atividades síncronas e assíncronas. É...